Transcrição e Legendas Pedro Negri Máte-me, David! Virei você em mais ou menos um ano. Estude Ulisses e esteja preparado. Não. É apenas um velho triste falando sozinho. Deixe que fale. Não entre! Ou eu juro que vou enviar essa cadeira de rodas no seu... Rabo. Ei, Woods. Você está horrível. O que está havendo? Mason. Eu atirei em você. Pois é, péssima pontaria. Ô caralho! Onde esteve nesses 30 anos? Coronel Kurtz. O Army de Celere ou atacando a rede elétrica. Estações de energia. Distribuição de água. Todos os estados. Espera aí, mas é o mundo inteiro. Chame a presidente. Relaxa, babaca. Eu cuido disso. David Mason para o Sargento Woods. Outro Mason? Mas que merda! Tomem o prédio. Ei, garoto! Deus, Frank. Vou te apresentar a alguém. Oh, esse é o Dave. Dave! E aí, cara? Esse é o seu pai. Pai? Papai! Me refute! Vocês são como duas mulheres. Acertem-se entre vocês. Eu quero fumar. Enfermeira doida! Cadê meus cigarros? Ainda tem a cicatriz? Me deu orgulho naquele dia. Eu caí. É. Mas você se levantou. Eu acertou. Eu não te vejo. Isso acontece. E aí, cara? Eu vou me fazer. Eu vou te directing vocês. E aí, cara. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL